Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, recentemente eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando uma gameplay que foi jogada por alguns sites de mídia especializadas em games. Eles tiveram acesso a longas horas de gameplay, foram sites como a IGN, a Gamespot e alguns outros também. Porém agora galera, a Polygon também teve acesso a esse gameplay e jogaram cerca de 4 horas do game e eles detalharam algumas coisas que anteriormente não haviam sido mostradas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essas novidades com vocês, tem algumas coisas que são realmente bastante interessantes. Então vamos lá galera, segundo a Polygon, no início do game nós nos sentiremos bastante indefesos no controle do Ethan. Nós já sabemos que o Ethan é um personagem, é uma pessoa normal. Ele não é um super atleta, ele não é um soldado, então ele é um carinha normal que acabou caindo naquela cilada. E por conta disso, nós nos sentiremos bastante indefesos e além disso, mesmo depois de adquirir a primeira arma de fogo, que provavelmente será uma pistola, nós não teremos muita efetividade contra o Jack. Segundo a Polygon, boa parte do início do game vai se passar nesse esquema aí de você fugir do Jack pela casa e você ter essa sensação de fragilidade. Nós já comprovamos por alguns gameplays que realmente o Jack é forte pra cacete, ele até chega a levar um tiro na cabeça e ele quase não se abala com o tiro, né? Ele dá uma retardada ali nos movimentos, mas logo depois ele segue em frente. Então no início do jogo realmente nós teremos essa sensação de fragilidade. É claro que o Ethan vai adquirir mais armamento, né? Nós já vimos que em Resident Evil 7 terá uma escopeta, terá uma magnum, uma lança granadas. Então realmente nós vamos adquirindo o poder de fogo com o tempo e provavelmente essa fragilidade vá diminuindo. Isso lembra um pouco o Nemesis, galera, que era o nosso perseguidor em Resident Evil 3. Claro que o Jack tem uma afeição mais humana, né? Mas nada impede dele ter uma mutação cabulosa no meio do jogo. Até porque essa é uma das grandes características da franquia Resident Evil, que são as mutações, né? Nós tivemos grandes mutações ao decorrer da franquia e eu acho realmente que há a possibilidade do Jack virar uma criatura cabulosa. Pois bem, galera, um ponto que a Polygon elogiou bastante é a respeito do design de som e a trilha sonora do game. Segundo eles, nessas horas que eles tiveram de gameplay, eles sentiram que o som ambiente é extremamente envolvente e te bota naquela situação. Então você começa a escutar barulhos estranhos, você pisa no chão da casa, que é um chão mais antigo, você escuta ele rangendo, barulho de vento na janela, sons esquisitos. Então é mais ou menos como a gente sentiu ali na demo Beginning Hour, que de vez em quando você estava andando e escutava um estalo, um barulho estranho. Isso é pra colocar medo no player e eu acho que realmente esse tipo de ambientação sonora funciona muito bem. Por outro lado, eles sentiram que não tem uma música de fundo ambiente como acontece em Resident Evil 1, por exemplo, que fica tocando aquela música de fundo constantemente. Mas eles falaram que em determinados momentos e determinadas batalhas e determinadas áreas também toca uma música de fundo. Então não vão ser todas as áreas que vão ser ausentes de música e também não vão ser todas as áreas que tocará uma música ambiente de fundo. E por falar nisso, galera, eu trouxe pra vocês recentemente algumas faixas da trilha sonora de Resident Evil 7 que acabaram vazando ou parando no YouTube, sei lá por qual motivo, mas algumas delas realmente eram muito perturbadoras. Eu vou passar um trechinho de novo pra vocês relembrarem, deem uma olhada nisso, na verdade deem uma escutada nisso, né? Que você vai escutar com o ouvido e você enxerga com o olho, é mais ou menos isso aí. Mas deem uma escutada e imaginem isso numa cena de perseguição, sei lá, galera, ouve aí. Simplesmente macabra. Mas enfim, galera, realmente eu acho que a Capcom não vai decepcionar na trilha sonora do game, até porque as trilhas sonoras da franquia Resident Evil sempre foram fantásticas e eu acredito que a de Resident Evil 7 não será diferente. E a Polygon detalhou também que cerca de uma hora após você encontrar os primeiros moldeds no jogo, que são aquelas criaturas bizarras, que inclusive nós encontramos um na demo Begin In Hour, nós teremos acesso a uma sala onde terão upgrades para o item. Eu já falei sobre isso aqui para vocês também, serão algumas gaiolas, pelo menos a princípio essas são as informações, galera. Serão umas gaiolas que estarão penduradas nessa sala, iguais a essa aí que vocês estão vendo, e essas gaiolas serão abertas com moedas antigas, que por sinal, galera, depois de resolver o puzzle do dedo de manequim, né? O tão falado puzzle da demo Begin In Hour, no final você ganha uma dessas moedas antigas. Então, nós acreditamos que essa moeda será utilizada em uma dessas gaiolas especificamente, e nós liberaremos um upgrade para o item, de vários que terão, né? Terá, por exemplo, um upgrade que vai aumentar a vida máxima do personagem, vai ter um outro upgrade que vai fazer a aceleração da velocidade de recarga da arma, um upgrade que fará o item correr um pouco mais rápido, porque o bicho é bastante lento, pelo que a gente viu até agora. E uma coisa muito interessante que a Polygon disse, galera, um desses upgrades, que na verdade não será um upgrade, será um item, será a Magnum. Exatamente, galera. Aparentemente, a Magnum vai vir dentro de uma dessas gaiolas, e isso indica que não serão apenas upgrades para o item, mas nós também teremos a possibilidade de adquirir armamento e equipamento através dessas gaiolas. Uma outra coisa que foi dita também, galera, é a respeito do inventário. Nós já vimos que o inventário é bastante limitado, e que nós teremos o baú. O tão falado baú do Resident Evil 1, do Resident Evil 2 e 3, estará de volta no Resident Evil 7. E além disso, nós teremos a possibilidade de expandir o tamanho do nosso inventário através de uma mochila. Esse será um item encontrado pelo jogo, e você vai poder expandir a quantidade de slots do seu inventário. Inclusive, eu acredito que seja essa mochila que vocês estão vendo agora. Essa foto já foi disponibilizada pela Capcom há bastante tempo, e até agora ela não fazia muito sentido, mas nós já tínhamos discutido sobre isso em um vídeo anteriormente, da possibilidade desse inventário expansível. Então, galera, basicamente essas são as novidades. Como vocês sabem, qualquer outras novidades eu trarei aqui pra vocês. E vamos ficar ligados que falta pouco tempo, galera. O lançamento de Resident Evil 7 está previsto para o dia 24 de janeiro de 2017, e eu estou bastante ansioso e animado por Resident Evil 7. Lembrando que quando ele for lançado, eu vou trazer uma série do game completo aqui no canal. Beleza, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, estamos quase chegando a 150 mil inscritos. Vamos tentar chegar até o final do ano nessa marca, galera. Estou trabalhando pra que isso aconteça. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí. E, galera, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho